Estamos aqui porque toda viagem, pra ser viagem, tem que acontecer um acidente. E todo turista tem que conhecer um hospital local. Esse aqui é o hospital da cidade onde eu moro, Olivia. Fala o nome aí, por favor, do hospital. É... Joseph... Eu acho que eu não sei falar. Estamos aqui porque o tio Ronaldo sofreu um pequeno acidente. Vamos andando pra lá. Porque foi tomar banho, escorregou na banheira e cortou a orelha. Então estamos aqui, estamos esperando que ele vai dar ponta na orelha. E vamos mostrar aqui pra vocês como é que é o bairro, né, a cidadezinha que fica aqui perto do hospital. Cidade de Hilden. H-I-L-D-E-N. Hilden. Olha as casinhas de gracinha. Mostra lá. Aqui são as casinhas. Que particularmente eu sei que a minha mãe vai adorar. Aí a taxista. Tudo pra mim. Eu adorei as casinhas. Nós já compramos ali um sorvete daqui bom. Não foi caro. Foi o preço do Brasil, mais ou menos. Um sorvete fechado. Só que aqui... Parecido com... Com... O Eiffel. Seria o... Aqui os preços aqui, vocês podem ver. E aqui... A Kibon se chama... Fala aí. Fale aí. Foi esse qual que nós compramos? Esse aqui. Ah, é. É esse aqui, ó. E a Kibon aqui se chama... Ó, um euro. Foi bem baratinho, ó. 2,40. É o preço de um... Esqueci. 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 Está custando aproximadamente R$2,50 no Brasil. Langeness. 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 Foi naquela lojinha ali. Essa lojinha aqui. Aqui. Bicicletas. As casinhas aqui. Carol. Carol. Fala aí mais aí, guia turística. E agora nós vamos conhecer um condomíniozinho muito bonito. Eu também sei que a minha mãe vai se apaixonar. Por isso que eu estou indo lá para mostrar para vocês, relembrando, enquanto o tio Ronaldo toma ponto na orelha. Ah, mas ele vai ficar bem. É só uma batidinha. Aqui são os movimentos aqui das ruas. Aqui é a farmácia local. Mostra lá. Aqui é a Alexandre Opotec. Opotec. O TH tem som de quê? Não sei. Então aqui é o ponto de ônibus. As lixeiras ali. Cabine telefônica. Olha o carrinho ali, o Mini. Mini Smart. Aquele carrinho é muito bonito. Está indo no Brasil agora. Esse carrinho aqui. Lixeira soltando fumaça. Dá-lhe com a bicicleta. Aqui é a casa que nós já tiramos fotos. É. A gente já chega perto do condomínio. Aqui é o condomínio. Ali é um poste. Não, não posso. As ruas. Ah, tá. Os carros. Ah, você que é perto do condomínio. Vai andar na frente. Vai dando entrevista. Está de meia. Está bonita. Esse aqui é o condomínio que eu falei que a minha mãe vai se apaixonar. Ah, esse aqui? Deixa eu ver. Aqui, se estiver vendo o vídeo, por favor, mostra para a mamãe. Qual o título do vídeo? Vai ir para o hospital. Você é o Hello de Brasil? Hello de Brasil. Eu acho que eles não estão muito simpáticos, não. Olha, vai me ver o que foi. Filme as costas, que é o mesmo condomínio. As costas é outro condomínio. Ah, mas é de tijerinho também. Então vamos se despedindo por aqui. Depois a gente grava mais. Tá bom? Tchau. Fiedersen. Auf Fiedersen. Tschüss. Tchau. Eu vou. Tchau.